Se a guerra for declarada em pleno domingo de carnaval, verás que um filho não foge à luta, Brasil recruta o teu pessoal. Oi, acompanheirada, está uma pistola. Agora, depois que o bolso falou que apoia os Estados Unidos, eles já estão falando assim, quem gosta de arma que se alisse. Ai, quanta bobagem. Olha, esse Soleimani que eles mataram, que já estão para matar faz muito tempo, é o grande homem da inteligência do Irã. Não, foi ele quem planejou o atentado na sinagoga de Buenos Aires em 94, para vocês terem uma ideia. Ele está na lista negra de Israel, do Mossad, da CIAO. E agora ele quis fazer graça lá na embaixada do Iraque, fazendo aquela invasão da embaixada americana. E foi, dum, foi uma só. Ó, de santo essa gente não tem nada, viu? Para de ficar... Tudo bem que vocês querem politizar, não é? Tudo, para lascar a lenha no Trump, né? A gente entende tudo isso. Mas de santo esses árabes não tem nada, tá? Nada. E a Argentina é antissemita, a gente já sabe há muito tempo. Os judeus se... Desculpe. Os nazistas se refugiaram lá, depois de 45, quando a guerra acabou. Tá? Isso que os peronistas apoiaram, os companheiros peronistas... Apoiaram os nazistas, deram cobertura a ele. E todo mundo sabe, até os cachorros da rua. Então, tá? Se você quiser se doer por algo que aconteceu aqui no nosso hemisfério, se doa pelos 80 mortos ou mais na sinagoga de Buenos Aires em 94. Ainda morava na Europa, para você ter uma ideia. Então, e esse negócio de guerra, o Brasil na Constituição? Ninguém vai entrar em guerra, tá? Já pode, se a guerra for declarar... A nossa guerra aqui é carnaval. E aqui a gente já tem muito tiro, não precisa de mais. Esquece essa bobagem. Eu só sei que Henrique Soldani, o grande Henrique Soldani, meu produtor amado, meu diretor, que me dirige, me conduz, ele já me mandou que a Cruzoé publicou hoje, ele que é aquela vagaba da Janja, que tinha cargo público lá em Itaipu, que fala que quer casar com o Lula, a cara dela, ela merece. É, já era amante dele. Mas e a Rose? E a Rose? E a Marisona? Por isso que ela fazia plástica, que ela parecia o Coringa. A Janja. Como vocês chamam? Eu chamo Janja. Ai, que nojo. Só podia estar com o Lula, minha amiga. Está com quem? Fala pra mim. A única coisa que eu sei é que depois que o PCdoB falou, eu não vou mais ter o nome de comunista. Até porque não são comunistas, mas é um bando de ladrão sugador. Aqui na esquina, aqui na Marquês de Itu, com a Rego Freita, assim, uma série enorme do PCdoB. Está desse tamanhinho, pequenininho, porque não tem mais verba, né? Cortaram, né? A verba. Então, o bando de ladrão que vai tirar o comunista de comunista não tem nada, é só ladrão. E vai se unir com quem? Com o senhor Narina. Narina. Luciano Huck, que é a Globo. Olha, a Globo está tão desesperada que ela está apoiando até os ladrões comunistas para ficar junto com o Huck. Ai, que medo que me dá isso. E qualquer coisa chama o Papa, que ele já chega batendo na mão. Assim, ele bate na mão. E eu vi um senhor tão idoso fazer isso, sabe? O Papa. Ele é, né? 83 anos. Sabe quando perde a paciência? Tudo bem que a mão de Fidel Castro, ele quase vejou. É um fetiche que essa turma tem com a esquerda. Mas a Fiel, lá tanto que brincaram nos memes, né? Fiel, ele bate. Fidel, ele beija. O Bergoglio, né? O Papa Francesco. Meu Deus. Perdeu a paciência, né? Não é fácil também ser tão... Sei lá, né? Sugado, né? Pelo povo. Segurado. Ai, sei lá. Horrível. Beijo. Se a guerra for declarada em pleno domingo De carnaval Verás que um filho não foge à luta Dê. Mãe. Dê.